Olá pessoas, eu sou o Rubidogs e o vídeo que vocês vão ver aqui agora é um corte de uma das lives, tá? Lembrando que a gente faz live aqui no canal de domingo a domingo, todo santo dia tem uma livezinha aqui e de segunda a sexta-feira é das 14h até as 15h e também das 19h até as 21h, costumeiramente aí se tiver muita gente a gente sempre expande aí o horário das lives, tá? Não esquece de comentar aí embaixo o que você acha desse novo formato, penso aqui em trazer outros cortes de outras discussões de diferentes tamanhos, mas esse aqui pequenininho só pra gente ver aí como que o pessoal reage, como que o pessoal recebe, e comenta aí embaixo o que você achou, beleza? Se inscreve no canal, tamo mais aqui junto, eu sou o Rubidogs Grande, valeu, falou e fuiz! Eu vou manter a live mais um pouquinho aí, vou fazer apenas duas horas hoje não, vou fazer mais um pouquinho, pô, uma galera aí assistindo a gente, muito obrigado aí, é verdade. Eu queria pegar aquele The Query, mas não consigo tacar 400 reais num jogo aí que é um filme interativo. Ô Platinum, cara, eu vou te falar bem a verdade, ele... É muito bom, tô gostando bastante, eu tô jogando ele junto com a minha mina aqui, mas concordo com você, cara, 400 pila nele é um preço salgado, é um preço bem salgado, levando em consideração aí que é mais narrativa, né? Eu, particularmente, me dá uma cansada, tanto é que eu tô jogando... Eu já matei dois, gente! É, tanto é que eu tô jogando com a minha mina aqui e, tipo, às vezes... Eu não tenho tanto ânimo de jogar ele. Mas ele é um bom jogo, o que você tá achando dele? Tá gostando? É mais meu estilo do que o seu. É, né? Você curte mais do que eu. Você curtiu muito mais Until Dawn do que eu curti Until Dawn. Não, Until Dawn... Não, mas, tipo, de curtir, de jogo. É, eu vou jogar ele. Você não gostou do final, né? Eu sei, eu não gostei. Você, nossa... Eu perdi toda a minha experiência por parte do final. Sério? Sério. Ah, sei lá, eu não vejo problema com o final de Until Dawn, particularmente. Mas, tipo, esse jogo aí, ele é muito de... Ah, mano, 400 conto, é tancar 400 aí, acho difícil. É bom, mas... Não, é, ele é muito bom. Não pode ser. E ele tá dublado e tal, é bem legal isso mesmo, sabe? Tem um elenco de peso aí, tem o... Tem um cara... Eu descobri que aquele cara lá, ele tá no filme Pânico. Pânico, o The Query. É, pode falar aí. O Skrill. Skrill. Não, não te falei. Você me falou? Aham. Não, deixa eu... Deixa eu me atentado lá. Olha lá, o Birão que é eu na live, hein? Pô, o Birão, ela aparece aqui... Eu não tenho a simpatia de uma batata, Birão. O Birão, ela aparece aqui quando as outras estão ocupadas, cara. Então, é isso. Você vê que ela nem se incomoda. Mas tem vejãozinho no nosso também? Tem. Ou não, acho que dois? Acho que tem um só. A gente ia gravar de algum outro, a gente gravou de mais coisas assim, né? De co-op. A gente ia gravar de algum outro co-op, que eu esqueci qual que era. Mas a gente já fez live também de Lego. Ah, é. A gente jogava bastante Lego junto. Lego a gente jogava bastante junto. Era bem divertido os Lego que a gente jogava junto. Esse cara não tem medo do que ele. E agora tem muita testemunha. 400 pilha, eu ouço demais o Luiz. Olha o Luiz aí que você perguntou dos membros. É esse Luiz aí. Fala, o Yasumi Nassai. O Yasumi Nassai. E como que é o que você sabe falar em japonês? Patanico. É engraçado que você tem. Bilíngue, filho. É, é bilíngue, né? Fala português várias merdas, né?